Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os portugueses vivem tempos de desassossego, tempos de medo e de angústia, tempos de pandemia e de estado de emergência. Os portugueses, todos os portugueses, olham para nós, deputados, e exigem que façamos bem o trabalho que nos compete, que acompanhemos e fiscalizemos a ação do Governo, que elaboremos leis certeiras para mitigar e, se possível, resolver os desafios assombrosos que se entranham na nossa vivência quotidiana. Leis prudentes, ponderadas, equilibradas. Leis que sejam instrumentos sóbrios e socialmente eficazes. Leis que sejam eficientes e consequentes. Hoje, em pouco mais de hora e meia, a Assembleia da República vai debater uma centena, repito, uma centena de projetos de lei e projetos de resolução numa salganhada de temas e assuntos onde tudo se promete a todos, em todas as circunstâncias. Os portugueses querem respostas consequentes, os deputados oferecem-lhe dezenas e dezenas de projetos de resolução. Os portugueses querem verdade, os deputados respondem-lhe com projetos de lei inconstitucionais. Os portugueses querem um Parlamento ponderado, os deputados dão-lhe o caos legislativo. Um absurdo, um desatino. Nesta hora dramática em que vivemos, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata vai continuar solidariamente a dar o seu melhor contributo para que as propostas de lei que o Governo traz ao Parlamento sejam mais adequadas às circunstâncias. Vai continuar a anunciar aos portugueses e ao Governo propostas construtivas para legislação posterior. Vai apresentar com moderação, prudência e equilíbrio iniciativas parlamentares fazendo o nosso melhor para ajudar os portugueses neste tempo de atribulações. vai querer debater iniciativas legislativas dos outros grupos parlamentares, com certeza, quando forem recontidas no número e efetivos nas soluções. Porém, o grupo parlamentar do PSD recusa contribuir para esta insuportável falta de bom senso em que o legislar se converteu num exercício de folclore e de ruído. Por isso, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Presidente, irá votar contra todos os projetos de lei e projetos de resolução independentemente do seu conteúdo. Mais, por isso, o grupo parlamentar do PSD recusa-se a intervir nos pontos seguintes da Ordem de Trabalhos. Diz-se. Muito obrigado, Sr. Deputado.